Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos lançamentos. A Lumen Games está com vaga de Unity Game Developer para atuar de maneira remota. Buscam programadores Unity para ingressar em projetos de jogos mobile. A Gazeus Games está com vaga de desenvolvedor Unity para atuar de maneira remota no desenvolvimento de jogos e features com escalabilidade e alto desempenho. A GX Gameworks está com vaga de producer para atuar em Manaus, Amazonas ou de maneira remota. O profissional desse cargo vai promover a responsabilidade do time, transparência e auto-organização e garantir que o roadmap e prazo sejam cumpridos. A Fanatee está com vaga de game producer interno para atuar em São Paulo, capital, para conduzir a melhoria contínua e dinâmica da equipe, garantindo sua eficiência. A Mainleaf está com vaga de game designer senior para atuar de maneira remota. Buscam um profissional com pelo menos 3 anos de experiência no cargo, bem como experiência com Unity ou Unreal e softwares de documentação. A E para Games está com vaga de game designer junior para atuar de maneira remota, sendo responsável pela criação e idealização do jogo, definição da gameplay e por acompanhar o time do projeto. A Lumen Games está com vaga de lead game artist para atuar de maneira remota. Procuram uma pessoa para guiar equipes de arte, liderar e treinar artistas e definir a identidade visual de projetos de grande porte. A Activision Blizzard está com vaga de community manager para atuar em São Paulo, capital, no modelo híbrido. Procuram um profissional com pelo menos 5 anos de experiência com comunicações de marca, fóruns e mídias sociais. A OnRise on Social Games está com vaga de social media manager para atuar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Buscam uma pessoa que será responsável pela criação, edição e gestão de conteúdo das redes sociais dos jogos e da empresa. E então, o que acharam das vagas? Caso tenham um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição. Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.